E se eu te falar que a cor verde matou centenas de pessoas? Eu sou a Laysa Dani e te conto curiosidades históricas do mundo da moda. Na era vitoriana, um tom específico de verde virou tendência. O verde Paris ou verde Chelê. Era tão lindo que as pessoas usavam nas roupas, acessórios, almofadas, tintas de parede. Era um verde lindo, vibrante, que todo mundo ficava encantado. Só que o que ninguém sabia é que esse verde era feito de arsênico, um veneno super tóxico. Então muitas pessoas começavam a ficar doente, tinham feridas na pele, problemas respiratórios e algumas chegavam a óbito. Só que ninguém entendia o porquê. Até que alguns cientistas da época começaram a investigar. E eles descobriram que na verdade esse veneno estava nas roupas e nos objetos usados por essas pessoas. Uma das histórias mais trágicas é da Matilda, uma dançarina de 19 aninhos que usava um vestido verde em suas apresentações e acabou inalando muito esse veneno e indo a óbito. Então ela foi vítima dessa tendência. Essa história me faz pensar que nem tudo que é bonito é inofensivo. E se você quiser aprender mais sobre moda e estilo, é só me seguir pra mais. Beijo! Vitória Secrets Fashion Show tá de volta, mas será que faz sentido em 2024? Vem refletir comigo. Depois de 5 anos, o desfile tá de volta prometendo inclusão e diversidade. Com modelos mais velhas, transgêneros, corpos maiores. Mas até que ponto essa mudança é real? Vocês perceberam que os corpos maiores e mais velhos estavam mais cobertos, enquanto o corpo que é o padrão do show continuava sendo o centro das atenções? O que me intriga é pensar que a volta do show aconteceu bem nessa era onde o Ozempick tá muito em alta. Onde a magreza extrema voltou a ser um acessório fashion descaradamente. Só que ao mesmo tempo eu me questiono, será que todo mundo quer realmente essa mudança? Ou será que o show só tem essa relevância por conta dessas produções grandiosas, esse glamour e essa beleza inalcançável? Porque no final das contas, a moda não mudou. A gente continua aplaudindo contos de fadas que não refletem a realidade. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E se quiser aprender mais sobre moda e estilo, é só me seguir pra mais. Beijo!